Primeiramente, o que a gente precisa fazer para poder ter uma estruturação em nuvem? Então, vamos deixar uma dica para o pessoal que está acompanhando com a gente. Primeiro, a gente precisa hoje criar essa estrutura de integração. Então, a gente precisa integralizar hoje o nosso dado. Posteriormente, a gente tem que fazer com que haja colaboração do nosso time ou dos nossos clientes. Eu preciso colaborar com esse dado. Que é o quê? Eu conversar, eu ter essa plataforma de colaboração, onde eu consigo interagir com esse dado que eu integrei. O que eu faço com isso? Como eu colaboro dentro disso? E, posteriormente, eu tenho que relacionar. Por quê? Eu peguei ali, eu integralizei, eu colaborei e depois eu tenho que relacionar. Então, eu partilhar do CRM, onde eu faço esse relacionamento. Esse relacionamento com uma cadeia totalmente integralizada e colaborativa, eu vou gerar um resultado muito maior. Então, basicamente, hoje são as três nuvens que a gente controla hoje Microsoft. A gente tem esses três aspectos, esses três tripé. Que é onde eu começo ali com o Office 365, integrando e colaborando. Aí, eu basicamente hoje integro tudo isso dentro do Edge e colaboro dentro do Edge. E depois eu relaciono com o Microsoft Dynamics, que poucas pessoas conhecem. Mas, obviamente, hoje é a cadeia de relacionamento da Microsoft, onde eu tenho ali CRM, estruturação de marketing, condições todas. E, dentro disso, eu tenho novas features. É uma ferramenta bem parruda da Dynamics, né? É uma ferramenta bem parruda e se você souber bem utilizar, integralizado isso, você tem 100% as coisas nativas. Porque quando as pessoas falam para mim, Kleber, eu vou para AWS, eu vou para Google, eu vou para Microsoft, eu falo o seguinte, qual que é o seu negócio, primeiramente? Escolhe um santo para você rezar. Aí, a pessoa fala, pô, mas meu negócio é X, meu core business é esse, esse tipo de coisa. Aí, a gente vai olhar para questões que o cliente precisa. Tem cliente que não precisa de um nível de integração, mas quando o cliente precisa de uma integração alta, uma colaboração, eu falo para ele, ok, vamos integrar. Qual que é o banco de dados que você vai utilizar? SQL. Qual que é o provedor? Microsoft. Começa o primeiro. Então, hoje o SQL dentro do ambiente Azure é 30% mais barato. É mesmo? E a gente consegue dar um nível de segurança dentro do Azure, pelo menos 30% mais seguro do que outros ambientes. Por quê? Você está falando hoje do fabricante. Então, o controle que eu tenho hoje de gestão dessa informação no banco de dados, dentro do Azure, acaba sendo maior. E eu tenho ferramentas para aumentar esse nível de governança que em outros players eu não tenho. Então, primeiro ponto. Segundo ponto. Aí, o cliente fala, pô, mas eu quero ver meus dashboards. Aí, eu falo, qual que é o BI da AWS? É, então, V, Ben, X. Aí, você vai para o Data Studio. Quando você coloca hoje para rodar no Data Studio, vocês que utilizam bastante o Data Studio, quando você entra num volume de dados, ou hoje, numa linguagem DAX, numa linguagem basicamente hoje, linguagem R, mais complexa em termos de automação, estruturação de inteligência e machine learning, você vê que não acompanha. É, o Power BI. Aí, você vê isso. Aí, você fala o seguinte, o cliente fala, pô, eu também quero que as pessoas hoje vejam o meu Power BI dentro da minha ferramenta de comunicação. Eu vou colocar o Power BI hoje dentro do Hangout ou de uma estruturação hoje do Google Workspace? Não vou conseguir fazer isso de maneira nativa. Hoje, eu consigo ver o Power BI dentro da aba do meu Teams. Então, o cliente hoje, por exemplo, eu mesmo, e assim, lá não é casa de Ferreira Espeto de Pau. A gente maximiza isso porque eu acho que a gente, para poder vender algo, nós precisamos hoje utilizar internamente dentro de casa. Eu praticamente vivo o dia inteiro viajando. Então, eu fico entre São Paulo, Balneário Camboriú, onde está minha esposa, condição de Brasília, onde a gente tem unidade que a gente atende governo federal também, e outras cidades porque, enfim, estamos andando, mas principalmente nesse tempo E aí, nessa ponte aérea dessas três cidades. Minha vida é basicamente dentro do Teams, porque lá eu vejo o Power BI, vejo como está ali a estruturação de suporte, vejo o atendimento, vejo a fila, vejo os indicadores financeiros, tudo dentro dessa estrutura. Colabora com o meu time, converso com o meu time, crio minhas reuniões, meus agendamentos, faço meus to-dos dentro disso, e tenho outras ferramentas que muitas vezes hoje os players, os parceiros, os clientes que a gente tem, muitas vezes chegam para nós e falam assim, pô, eu queria uma ferramenta para poder acompanhar hoje um podcast, eu vou fazer uma trilha aqui, né? Microsoft Sway, vocês já ouviram falar? Não. Hoje, Microsoft Viva, vocês já começaram a ouvir falar? Não, também. Viva. Viva. Então, são ferramentas hoje que dão dentro do ecossistema, o cliente já paga dentro da suíte e muitas vezes nem utiliza.